Música Kairala Sanana Guzmão, o subapoiante Cira, a Tula Bele Cole, o de Loury Vitori Bapovo, o de Moris Díac. Apelo no presidente do Partido SNRT, Kairala Sanana Guzmão, a todo acompanho o secretário-geral Francisco Calborelai e a sala multiusos Bebora e a Ambiente Consolidação Nacional Partido SNRT. Música 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 Música